E aí pessoal, beleza? Aqui então eu tenho um rolo de espuma para aplicar nos fios do Azira, tá? Vou fazer um unboxing dele aqui para vocês verem. Bom, aqui tá ele então, tô fazendo um unboxing aqui na íntegra aí com vocês. O que que aconteceu? Eu coloquei uma luz na mala, eu peguei um MDF de 6 assim, tá? Só que preto, bem nessa cor aqui. E uma tirinha assim, né? E apliquei uma fita de LED branco quente para chegar na mesma cor que a luz original do Azira. E coloquei. Daí coloquei o fio, no momento que tu passa dentro do carro, ali da estrutura de metal do carro, o fio deu uma balançadinha. Então, por esse motivo eu comprei essa fita aqui, ó. Ela vem colada aqui, né? Será que ela vem... Não, não vem com dupla face. Não. Não vem com dupla face. Mas isso... Isso não quer dizer. Eu tenho um spray... Eu tenho um spray aqui de cola de contato que eu usei poucas vezes porque na marcenaria não prestou, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui um... Na marcenaria não prestou, tá ali, ó. Na marcenaria não prestou porque ele fica muito grosso, né? Então, eu vou... Aplico no fio lá, na hora, assim. Tem que dar aquele tempo de secagem, assim, de 4, 5, 6 minutos. Depende do verão ou inverno. Para daí aplicar e enrolar no fio isso aqui. Para não dar barulho. Olha só como é macio, ó. Nem faço força, ó. Nem estou fazendo força, ele já, ó. Bem maciozinho. Enrola no fio. Muita gente usa isso nos carros... Eu vi no primeiro... A primeira vez que eu vi o pessoal foi no grupo do Toyota Etios. Porque ele tem muito grilo interno, então o pessoal coloca... Desmonta todo o painel e passa em todos os fios. Passa nas união, assim, do painel, etc. Tá? Então é isso aí. Show de bola. Depois vamos aplicar no Azira, então. Vai ficar show de bola. Espero que tenham gostado do vídeo. Um vídeo rápido e unboxing. Eu gosto de fazer unboxing para mostrar os produtos. Cidade aqui perto, no Rio Grande do Sul, que é na região metropolitana. Então o frete foi por Expresso, Sedex, né? Porque deu R$7,00 o frete, se não me engano. Esse aqui custou R$19,99, R$19,90, né? Ficou tudo aí uns R$26,00, R$27,00. E veio em dois dias, né? Paguei na sexta e hoje, segunda-feira, já veio o Sedex. Beleza? Tô esperando mais outras coisas para a revisão do Azira. Valeu, aquele abração. Na sequência vamos desmontar e montar enrolando aqui, né? Valeu. Tchau.